Seleção Brasileira fecha a data FIFA no mês de outubro de maneira melancólica. Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Final de data FIFA, volta do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente fala do Brasileirão, porque ainda precisamos falar alguma coisa da seleção brasileira. Claro que os resultados também chamam a atenção. O Brasil empatou na Arena Cuiabá por 1x1 com a Venezuela, que vem fazendo uma bela campanha. Porém, claro que frustrou muito todos os torcedores que foram à Arena e que assistiram a partida. E ontem, um jogo abaixo da crítica diante do Uruguai, no Estádio Centenário Uruguai 2 Brasil 0. O Brasil deu um chute no gol, numa falta batida pelo Rodrigo no segundo tempo. Não criou nada, essa seleção brasileira muito questionada. Tanto é que hoje os programas esportivos detonaram e de maneira correta o desempenho dos jogadores e o trabalho do Diniz, pelo menos por enquanto. E para finalizar, da maneira mais melancólica possível, foi detectada a lesão no Neymar Júnior. Ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo está rompido. É a pior lesão que um jogador de futebol pode ter. E o tempo de recuperação pós-cirurgia é, no mínimo, seis meses. Então, sem dúvida nenhuma, a seleção brasileira precisa de novos horizontes. Porque é fato que tudo é muito centralizado em relação ao Neymar. Claro que ele é o melhor jogador, isso é fato, tecnicamente ele é muito diferente dos demais. Porém, isso também acaba atrapalhando de uma certa maneira. Todo mundo fica muito centralizado no Neymar. E isso acaba atrapalhando um pouco, na minha humilde opinião. É claro que você, quando tem um jogador desse nível, precisa explorar da melhor maneira essas características. Mas a verdade é que o Neymar também estava um pouco fora de forma. Não estava conseguindo desempenhar um bom papel. Alterou há pouco tempo o clube. E também vai ser muito difícil para ele. Porque, se eu não me engano, ele jogou três ou quatro partidas no Au Alli. E já vai ficar todo esse tempo fora. Então, acho que essa é uma situação ruim ao extremo. Mas que pode servir como um alento, né? O Fernando Diniz começar a trabalhar a seleção brasileira um pouco mais em relação ao grupo, do modo geral. Não só centralizar no Neymar. É claro, repito. Todos os técnicos, todos os times que jogaram na seleção brasileira ao lado do Neymar vão centralizar. Porque, tecnicamente, ele é melhor do que os outros. Mas, tendo esse tempo fora, a seleção brasileira vai precisar se reinventar. E tem, sim, o lado positivo dessa lesão do Neymar. Claro, muitos questionamentos. Uns amam, outros odeiam. Eu, particularmente, gosto do Neymar. Jogando futebol fora do campo, talvez não seja o ideal para um atleta profissional. Mas, desejo sorte e recuperação o mais breve possível ao Neymar. Bom, a gente fala sobre toda essa situação da data FIFA. Novembro, teremos mais duas partidas, né? Contra a Colômbia em Barranquilha e contra a Argentina no Maracanã. Dois jogos difíceis e o Diniz vai precisar trabalhar um pouco melhor do que vem fazendo aí. E as críticas estão muito duras e, na minha visão, acho que totalmente justas. Vamos mudar o foco? Porque volta do Campeonato Brasileiro hoje. Daqui a pouquinho, já, às 19h, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Atlético Paranaense. Às 20h, tem Curitiba e Cuiabá, no Couto Pereira. Hoje, também, às 20h, tem América Mineira e Botafogo. Líder, tentando aumentar ainda mais a sua vantagem. 21h30, Vasco e Fortaleza, em São Januário, ingressos esgotados. Jogo da televisão aqui para São Paulo, Goiás e São Paulo. O Goiás tentando sair ali da zona do rebaixamento. O São Paulo ainda, alguma estabilidade aí no Campeonato Brasileiro. E um jogo também muito importante em relação à zona do rebaixamento. O Bahia enfrenta o Internacional de Porto Alegre na Arena Fonte Nova. E, sem dúvida nenhuma, que está todo mundo com saudade do Campeonato Brasileiro, né? Completando a rodada, amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro, no Allianz Parque, às 19h. 19h também, Cruzeiro e Flamengo. Santos e Bragantina, às 20h, na Vila Belmiro. E fechando a rodada, Fluminense e Corinthians, 21h30, no Maracanã. Então, voltamos à nossa programação normal. Campeonato Brasileiro de volta. E, sem dúvida nenhuma, que é, sim, uma situação que está todo mundo meio que com saudade. Essa seleção brasileira não empolga ninguém. E eu acho que vai ser até bom dar uma esquecida em relação a isso. Porque, classificar o Brasil vai mesmo. Mas, agora, o foco é o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo é líder com 55 pontos. O Bragantina é o segundo com 46. Então, aí é a menor distância, né? Terceiro é o Grêmio, 44. Palmeiras, o quarto com 44. Flamengo e Fortaleza. Flamengo, 44. Fortaleza, 42. Esses são os times que estão no G6. E no Z4, Vasco da Gama, 27 pontos. Goiás, 27 pontos. Curitiba, 20. E o América Mineiro é o último colocado com 18 pontos. Beleza? Galera, peço para que você se inscreva no canal DNA. Deixe o seu like. Ative as notificações. Que aqui tem vídeo todos os dias, tá bom? Dá essa moral. Tamo junto. Grande abraço. E é nóis.